Fala galera, quem tá falando aqui é Vinícius pra mais um mega vídeo pra vocês, sejam bem-vindos aí E hoje nós vamos falar sobre os possíveis times de cada cenário pra poder se qualificar pra o The International Então, fica de enrolação, vamos direto pra esse mega vídeo Nós vamos começar aqui pelo cenário sul-americano, onde a Infamous é a favorita pra conseguir essa vaga Lembrando que nesse ano, cada cenário vão ter três vagas Uma, você já vai direto pro The International E outras duas vagas, você vai pra uma repescagem, uma segunda chance pra você ir pro TI Beleza? Então são três times, onde um se qualifica diretamente Pelo cenário sul-americano, voltando a falar, vamos falar da Infamous Parker, Léo Style, Frank, Michael e Axel Pra mim é o time favorito aqui, temos os resultados aqui do último DPC Onde a Infamous ficou muito bem, a Thunder e a Beast Coast já estão no TI Então, eu creio que a Infamous seja favorita pelo último resultado e pelos resultados que o time vem mostrando nos últimos tempos Pra mim a Infamous está um pouco acima dos outros times Tempest, SG, Wolf, Infinity e Rokori Sobre os times brasileiros, são três times SG, Wolf e o time da No Runes, que era a Coritiba Cara, depois da Infamous, os outros times aqui tem quase o mesmo potencial E vamos falar a verdade, o mesmo potencial pra poder conseguir essas outras vagas Pode ser que eles consigam a vaga número 1 Ontem nós tivemos o jogo da Wolf contra a Rokori, a Rokori venceu E a SG venceu a No Runes Mas aqui nesse cenário, digamos que um pequeno favoritismo pra Infamous Tempest já um segundo time melhor que do SA E depois vem os outros bem parecidos mesmo Até a Infinity, mais ou menos aqui Até a Wolf aqui E o resto dos times aqui podem dar trabalho Podem se eliminar ali durante o campeonato Mas creio que a Infamous tem a vantagem Sobre os brasileiros, que teremos aqui duas vagas Pode ser que a gente consiga dois brasileiros Talvez um no TI Eu acho bem difícil Mas a gente pode pegar as duas vagas Pra a qualifier A qualifier não, na repescagem Falando agora sobre o cenário O próximo cenário aqui Norte-americano Norte-americano é um pouco mais simples de falar sobre Lá onde a Announce teve um crescimento muito grande Nesse último DPC Vou mostrar aqui pra vocês o último DPC Do NA E a Announce ficou 6-1 6-1 A Quincy 6-1 A Virginia 6-1 A TSM não teve um bom resultado Porém ela já tá no TI Pelos últimos resultados nas Majors E nos últimos DPCs Foi até incrível ela não ter ido muito bem No último cenário Bem que ela já tava meio que classificada pro TI Então talvez não tenha se esforçado tanto Os outros times precisavam Aí ficou o seguinte Quincy, Creel e Announce Aí o Virginia já passou Então assim No histórico A Quincy tem muito maior chance Do que a Announce Pra poder vencer Sendo que no último DPC Se você for ver A Quincy ganhou de 2x0 Da Announce E geralmente A Quincy tem grandes vantagens Em cima da Announce Beleza? Então no cenário NA É um pouco mais tranquilo Os outros times aqui Não importa muito Creio que não vai acontecer Uma Zebra não Fechou? Vamos falar agora sobre O cenário Do Europa Que pra mim É o mais complicado Europa é o mais complicado Temos aqui times Pra poder disputar Liquid Entire Secret Enigma E times chatos A Gun Squad E a Into The Breach A Alliance Pra mim Não tem chance nenhuma Do mesmo jeito Dos outros times aqui Então Creio que vai ficar Entre esses 4 times Sendo que a Gun Squad E a Into The Breach Pode dar uma atrapalhada Em algum Mas creio que eles não vão Conseguir pegar uma vaga Quem vai ficar em primeiro? Então nós vamos aqui Na última Os últimos resultados Onde a Liquid Teve maior vantagem A Tundra já tá lá E a OG também Então a Liquid Já teve maior vantagem A Enigma não estava aqui Estava na segunda divisão Mas nos últimos resultados Secret E Liquid Então vamos voltar aqui Eu creio que a Enigma Não vai conseguir Pelos resultados Nos últimos campeonatos Não só a DPC Eu acho que a Enigma Não vai conseguir ficar em primeiro Ela já participa aqui em cima Contra a Gun Squad Talvez consiga avançar um pouco aqui E pegar uma vaga Para essa repescagem Eu acho que ela tem chance Mas de campeão Eu acho que ficaria Entre esses 3 aqui Liquid, Entire e Secret São 3 times bem chatos Mas em questão de experiência Eu diria que a Liquid Teria uma pequena vantagem Em cima Nesse cenário aqui Europeu Fechou? Indo para o próximo cenário O cenário do Leste Europeu Aqui o negócio está ficando doido Cenário Leste Europeu Nós temos alguns times interessantes aqui Favorito É a Outsiders É o time da Da VP E também nós temos a Natus Vincere Mas se você for ver De novo Últimos campeonatos E últimos resultados A Outsiders Ela tem um pouco mais de vantagem Você vê que A Navi E a Outsiders Ficaram muito bem Aqui no último DPC Mas a Navi Nos últimos campeonatos Não tem tido Tanto resultado Quanto a Outsiders E na minha visão Vendo eles jogarem Eu creio que a Outsiders Seja um pouco mais forte Do que a Navi A Batboom Ela teve um crescimento Muito grande Ali para o meio do ano Porém No meio do ano Que eu falo Meio do ano Do Dota Do comecinho Para o meio do ano A Batboom Teve um crescimento Muito grande Nesse cenário Mas depois Já era esperado A Batboom Ela deu uma decaída Muito grande Esse time aqui Era o time da Winstrike Se tornou Batboom Cresceu bastante Porém depois Decaiu muito Então nesse cenário Eu diria que Para ficar com essa vaga Seria entre VP E Navi Com pequena vantagem Para VP Mas a Navi Tem total condições Temos aqui Times que Podem atrapalhar Na minha opinião Batboom Mind Games Puck Champ E Hell Razers Esses são os times Que podem atrapalhar Tem outros times Legais aqui Que gosto bastante Da Unique E Alguns times Chatos aqui A Parne Parne Também está bem fraca Em questão De vantagem Creio que fica Entre Navi E Outsiders E as outras vagas Ficam entre Batboom Mind Games Puck Champ E Hell Razers Fechou Vamos para o cenário Da China China é bom China é bom China está triste Vai estar complicado Está difícil China nós temos aqui Grandes e grandes times A Invictus Voltando Na segunda divisão Invictus Que já ganhou Major Nessa temporada Então não dá Para você Deixar para trás A Invictus É um cenário É um cenário Que eu não acompanhei Muito Mas eu entendo Bastante Sobre os times Temos aqui A Royal Never Give Up Que é um time Insano Ghost Somnus Kellis Chalice Kaka Exnova Temos a Xtreme Também Que para mim É um time Muito bom Teve bons resultados Jogou muito bem No cenário chinês E Home E eu não gostei Muito do time Mas olhando aqui Para os últimos resultados E Home Fica lá na metade Esse time da E Home Eles fizeram uma reformulada Porém Creio que Não teve muito impacto Eu acho que não é Uma das favoritas Para ganhar aqui Eu ficaria Aqui nesse cenário Com a Royal Never Give Up Como um dos principais times Para poder conseguir Invictus Game Porque não tem como você Deixar a Invictus Game De fora Mesmo que ela não tenha Tido bons resultados Mas é a Invictus Game A Xtreme Do Paparazzi A Vit Game Mesmo com algumas Modificações Eu creio que a Vit Game É um time que tem experiência E pode meio que Chatear a galera ali Então Ficaria entre Royal Never Give Up Give Up Xtreme Invictus Aí outros times Mais chatos Seria a E Home A própria Aster Ares Que é meio chata Mas também Não vai atrapalhar Tanto a Vit Game E a SEDEC E aqui os outros times Também O time O cenário chinês Até a LBZ Aqui A LBZS São times fortíssimos Mas Voltando de novo Royal Invictus E Xtreme No cenário Chinês Fechou? E Agora o Sudeste Asiático Que nós vamos falar Sobre o time Da T1 Que tá com Ana e Topson O que vai acontecer? Ninguém sabe O Ana Não vem Muito bem Ele jogou Em alguns times Não teve Não teve uma atuação Muito boa Jogou na Liquid Outros times Que eu não tô Lembrando agora Na cabeça Mas ele não Teve atuações Boas Topson É um grande Jogador Pra mim Um dos melhores Midlaners Da história Mas é uma questão De adaptação O time da T1 Eles vem com Ana, Topson, Kuko, Sheffer E White Moon Beleza Mas o que a T1 Fez Nos últimos Campeonatos Vamos ver A T1 Teve uma Participação Mediana No último DPC Sendo que Maior aqui Foi a Boom E a Talon Que é uma das Favoritas Pra poder Ganhar Esse DPC Essa vaga Eu diria Pelo time Com certeza A T1 Mas eu gosto Bastante dessa galera Inclusive Não tô falando Só do Ana E do Topson Mas o resto Do time Que é muito bom Inclusive eles tiveram Grandes Grandes Resultados Lá no comecinho Dessa Como eu posso dizer No comecinho Do ano Do Dota Da temporada A T1 Era um time Muito grande Com esses mesmos Jogadores Então Creio que Com Ana E o Topson Eles se adaptando Podem conseguir Tirar uma vaga E aí O resto É isso Vai ficar Entre Talon E T1 Os outros times Não tem resultados Tão bons A Fnatic Já tá lá E a Boom Que é o que Cresceu muito Nos últimos Tempos Já tá lá No TI também Então Ficaria Entre Talon E T1 Beleza Então galera O que vocês acham Qual os times Que você acha Que vão se classificar Eu creio Que nesse cenário A T1 Pelo menos Vai pra Repescagem O que vocês acham Sobre o time Sul-americano Sobre todos os cenários Qual é o time Que você torce Deixa aí nos comentários Beleza E qualquer coisa Você deixa um alô Junto pra gente Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixa aí Tamo junto galera E espero vocês aí Nos próximos vídeos Valeu Tchau Tchau Tchau